Música Eu sei tudo agora, se liga, senta e chora Não adianta, explica, sai, vai embora Procura suas amigas, não sou tua menina Não pode sair de cima, acaba a sua hora Vou lá naquilo e carinha, e não volto sozinha Hoje não quero, eu vou me acabar Já era nem chegado, vaza a série do meu mundo Não tenho ideia, é partida Mas no dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura A mão se necessita, que é ser livre Entre quem quer ser a liberdade E ela só quer paz, e ela só quer paz Pula novinha, eu quero que estiver contente Pode dançar Pula novinha, eu quero que estiver contente Pode dançar Oh 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 Vou ligar lá Vou ligar lá Fando grave bate e bate A gata quer jogar Na 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 Fando grave bate e bate A gata quer jogar Na 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 Fando grave bate e bate A gata quer jogar Vai pra casa, para De fazer tirada Fando ligada na sua Fata, me fita agora, faça, chega de palhaçada, eu não sou mais sua Eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser, eu não sou mais sua Fata, me fita, me fita agora, faça, chega de palhaçada, eu não sou mais sua Eu posso ser, 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 eu não sou mais sua Fata, me fita agora, faça, chega de palhaçada, eu não sou mais sua Fata, me fita agora, faça, chega de palhaçada, eu não sou mais sua